Música É família, um salve pro canal do Cauã, um salve pro nosso canal, vambora E agora a gente voltando, certo? O fim é triste Bruno, o fim é triste ou não é? Nossa senhora, vambora Você quer carona, Julinha? Arrumei pra você É, ó tops aqui, ó Vamos embora Mas eu acho que é tudo culpa do Michel Ou da Julinha Nossa, cheiro bom de comida Mais não vai comer agora, mais não o cheiro Mano, você come muito, Bruna? Três horas pra comer Mano, você é magra de ruim Três horas e também come, já sai na hora Nossa, velho Chamaram ela de pato É uma hora, é pato É ela que puxa Puxadora de cocô Mano, gente, vocês não tem noção Vê aí quantos quilômetros daqui pra lá, Kevin Sem internet, eu tô duro Gente, essa influência tá duro Não tá sem internet Fala seu Pix, vai É Aí, minha internet acabou Vê quando eu cheguei na praia Nem precisa Cheguei na praia, minha internet Chegou, pô É celular, é celular, vai Não, é só o número de celular É melhor pra pagar o... hein? Não Bom crédito, né? É melhor pra um crédito Mano, ó a presepada das duas Viado? O que é aquilo? Ela tá com a bochecha, sabe? Tá com a bochecha rosinha, Bruna, ela Ela tá rosinha? Ah não, só falta ficar velhinha agora Ih Pô, que tiração, mano Ô, mano Ô, mano, aí Bruna, você encostou ali o ouro dela, a cor, ela falou Conta aí do ouro a história Se entrar no mar Ixi, já picou Aqui, ó Já saiu a cor toda É ouro momentânea É ouro mínimo Ouro é só 24 horas É o tempo do stories É o tempo do stories, né? Eu tô nem aí pra nada O importante é que eu tirei várias fotos com ele Agora pode... Aí, vambora Fazer a reciclagem Caralho, faltou o quê? Mano, o Cauê falou que ia vir pra cá Desapareceu Foi, mano... Eu acho que ele tá guardando a moto até agora Ele mandou mensagem agora Eu não xinguei ele Se perdeu, foi dar um braço A praia como tá Tá tranquilinho hoje, né? Nem tá parecendo que é domingo Ah, até que nós tá andando rápido Preze, Bruna A pista, a pista, a pista Cadê a bola? Ai, ai, ai Vai morrer, velho Ó, até que nós tá vindo rápido Nós já tá aqui, ó No canto das focas A boca Vixe Gente, eu vou ensinar esse cara a puxar vídeo pro canal dele, certo? Tô aprendendo, tô aprendendo Vou ensinar ele que ele nunca puxou Nos primeiros vídeos E que ele tá puxando aí Então já vou fazer o seguinte Vou ensinar ele Mano, já já a gente continua Porque falta... Nós tem mais seis horas de caminhada 5km ainda Nós temos 10km, acho que até chegar lá Não, você vai acertar? Tá Quase, velho Agora não usou a bola Eu asmei Não gostei Você gostou, Julinha? Asmou, né? Gostei Ô, Bruna Vixe Ô, Bruna Não é melhor ela dar grau do que querer... Vixe, mano Tá doidinha Ô, ô Já me puxou Não É É, bem louco É ali que tem uns chinelos? Não, não, não Muita gente, muita gente Ó, gente Olha aí na praia grande como tá limpinha Ô, pé de Todd Calma aí, deixa eu ver Credo, mano Tá parecendo cocô o meu chinelo Ô, xidonte Oi? Ah, mas também você tem que ver que o chinelo dá um leque de 500? Não, de 600, 4 Parei a faixa Ah, bicho Não, vou dele Perdão Hum, vocês são, Michel O apelido da Julinha vai ser Julinha Rosinha Eu tô vendo vocês fazerem merda, sabia? Também Bruna vai ser atropelada aí pela... Olha Morrendo, o céu não passa O céu não passa O céu não passa Você acha que ela vai pro céu? Você acha que ela vai pro céu? Vamos mudar de assunto? Ô, Bruna Eu perguntei se você vai pro céu pra Julinha Ela falou Vamos mudar de assunto? Quer que eu seja sincera ou que eu me interro? Quero sinceridade total aí, sabe? Vamos lá Aí, ó, pra nós tá no pião louco assim, ó Aí, ó Eita porra É, vamos alugar isso aí, mano Mas depois é mó pião pra voltar pra devolver, mano A Bruninha passou o moleque Ela mesmo, ela mesmo Nossa, é famosa É famosa Ele também é o famoso, sabia não, Bruna? Famoso pé de barro Você é pé de todio Peraí